No programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff fez um balanço da participação dela na Assembleia Geral da ONU e reafirmou que o Brasil está preparado para enfrentar a crise econômica mundial. Temos reservas internacionais em dólar, estamos fortalecendo o nosso mercado interno e estamos mantendo os nossos empregos. Vamos assegurar o crescimento da economia, vamos continuar com nossa política de distribuição de renda e vamos dar mais oportunidades para todos melhorarem de vida.